Mais uma carta Quase morta Logo-te apenas Que deixes essa mulher Porque eu sofro e tu penas E faz de ti o que quer Vê com quem saio Eu por ti ainda espero Pois quanto mais eu te odeio Mais ainda eu te quero Volta, meu querido A este amor que tu gaste Por outro amor que encontraste E te acabou de perder Volta, querido Para eu te ver um instante Que um só minuto é bastante Para eu deixar de sofrer Tanto suplico O favor de um beijo teu Que é tudo eu me sacrifico Para tu voltares a ser meu Logo desejo Porque eu já vejo Que antes queres Viver com ela Para ser daquela que preferes Mas quando um dia Se acabar essa ilusão Esse amor que te sorria Sobre uma falsa afeição Entre-nos e da Descerei de novo Descerei de novo os laços Para te prender toda a vida Na cadeia dos meus braços Ouve, meu querido Vou terminar esta carta Pedindo a Deus que ela parta Embora daqui Adeus, querido Receba um beijo daquela Que vê no sangue gostar dela Que ainda gosta de ti Adeus, meu querido Receba um beijo daquela Que mesmo saiba os tares dela Adeus, querido Que mesmo saiba o rate Você já viu Você já viu Obrigado.